O Repórter Justiça de hoje vai falar sobre estrangeiros que vivem no Brasil, como é a vida deles por aqui, o que sentem ao se deparar com um país tão vasto, rico e alegre. E também as dificuldades que enfrentam com o idioma, com as diferenças culturais. Existe um milhão de estrangeiros vivendo legalmente no país. Em maior número estão os portugueses, italianos e japoneses. Boa parte, 99% dos estrangeiros que vêm ao Brasil, eles vêm com a índole de trabalhar. Muitos de constituir uma nova família aqui no Brasil. Então são pessoas que vão somar a nossa identidade cultural e social. São pessoas que, por conta do Brasil ainda estar no processo de formação, essas pessoas vão vir somar aqui no nosso país. Então são bem-vindas de fato. Para entrar no país é preciso do visto, um documento concedido pelas embaixadas e consulados brasileiros no exterior. Nós temos desde o visto para turismo até o visto para trabalho. A ele é concedido um visto para vir ao Brasil, pode ser um visto permanente, com base em filho ou com base em conge, ou um visto temporário para trabalho, ou um visto para turista. Chegando ao Brasil, ele tem que se registrar na Polícia Federal. O turista, ele só passa pelo controle migratório, onde, de acordo com as condições dele, é dado a ele de 1 a 90 dias para ele permanecer em território brasileiro fazendo turismo. Antes de vencer esses 90 dias, ele tendo condições e requerendo, ele pode permanecer por mais 90. Peter Murphy chegou ao Brasil faz dois anos. Ele é jornalista correspondente da agência de notícias Reuters. Para permanecer no país, ele possui o visto temporário 6, específico para correspondente de imprensa. Aqui também adquiriu outros documentos, como o CPF e a carteira de motorista. No meu caso, particularmente, o primeiro passo era de ter um visto. Também eu tinha ajuda, mas, enfim, era um processo, acho, como em qualquer país, de fornecer dados sobre si mesmo, sobre o passado. Se tivesse feito algo de criminal, tinha que mostrar uma prova de tudo isso, né, da Polícia Britânica. Quem mais tinha a carteira de traduzir, não é traduzir, mas fornecer minha carteira pelas autoridades brasileiras para ter outro. Tem o CPF, que eu não entendi o que era. A empresa que traz o profissional estrangeiro para trabalhar aqui é responsável por ele. Durante a permanência no Brasil, o funcionário não pode mudar de emprego. Caso decida trabalhar em outro local, tem que pedir uma autorização ao Ministério da Justiça. Quem vem com o objetivo de ficar no país também deve possuir uma carteira de identidade. O estrangeiro tem até 30 dias para procurar a Polícia Federal e se cadastrar. Com a carteira em mãos, ele passa a ter vários direitos. Com essa carteira de identidade, esse estrangeiro que veio ao Brasil de forma regular, ele vai, portanto, poder tirar carteira de trabalho para trabalhar no Brasil, abrir contas bancárias, efetuar contratos, contratos de locação, se hospedar em hotéis. Enfim, ele vai poder exercer todos os atos de sua vida civil com essa carteira de identidade expedida pela Polícia Federal. Os estrangeiros, eles possuem todas as garantias que forem compatíveis com a sua condição. A Constituição Brasileira, ela deu um rol de direitos bastante amplo. Então, todas aquelas prerrogativas que não forem incompatíveis com a situação do estrangeiro, elas são conferidas. Então, por exemplo, o estrangeiro pode impetrar habeas corpus, ele tem direito à vida, ele tem direito à segurança jurídica e todos aqueles direitos fundamentais. Só não lhe são garantidas aquelas prerrogativas que são exclusivas dos brasileiros. Por exemplo, o direito de votar e ser votado é exclusivo para quem é brasileiro. E também a ação popular, por exemplo, só pode ser movida por quem, além de ser brasileiro, é cidadão. Ou seja, pode votar ou ser votado. Para o estrangeiro que decidir ficar por um longo tempo, quem sabe o resto da vida aqui no Brasil, tem ainda a possibilidade da naturalização. Após quatro anos morando aqui, é possível entrar com um pedido. Quem tem filho brasileiro ou é português, o prazo cai para um ano. Mas, independentemente disso, vai passar antes por um teste. A partir daí, ele vai ter que demonstrar boa conduta, ele vai ter que demonstrar conhecimento do idioma nacional e a partir daí vai se conceder à naturalização. Tem diversos tipos de naturalização, desde a provisória, que é da criança que chega ao Brasil menor de idade, até a naturalização ordinária, a extraordinária, a naturalização especial. A mais comum é a naturalização ordinária. O estrangeiro permanente no país, com base em prole ou com base em cônjuge, com quatro anos de permanência regular, ele pode requerir a naturalização ordinária. A naturalização extraordinária é concedida ao estrangeiro e é prevista na Constituição Federal, é prevista para o estrangeiro que está regularmente no Brasil há mais de 15 anos. Após 15 anos no Brasil, o francês Daniel Briand sentiu o desejo de participar mais da vida política e social do país e entrou com o processo de naturalização. Hoje é cidadão brasileiro e, com isso, vai votar nessas eleições. Eu quero mesmo participar mais, eu tenho minhas opiniões, eu falo, a gente conversa. O francês gosta muito de conversar sobre política, sobre social, etc. Diferentemente de outros países, como a Colômbia, por exemplo, que autorizam ao estrangeiro residente votar para presidente da República, a nossa Constituição prevê que, para votar e ser votado, um dos pressupostos básicos é a nacionalidade brasileira. Então, o estrangeiro que queira votar ou ser votado no Brasil terá que se naturalizar brasileiro para só depois passar a exercer os direitos políticos. O japonês Shoji Saiki levou um pouco mais de tempo até se naturalizar brasileiro. Ele chegou ao Brasil com apenas um ano de idade, mas se naturalizou aos 23. Para ele, foi a melhor opção. Completei o curso superior, você tinha que fazer uma decisão, ou continuava como japonês ou naturalizava, porque depois disso não tem mais. Se você registra o curso, já não pode mais naturalizar. Então, já que estou no Brasil e os meus negócios e o meu trabalho, é mais interessante ser brasileiro, porque tem mais oportunidades. A seguir, você vai conhecer as histórias de um confeiteiro francês, um cineasta uruguaio, um professor italiano e um agricultor japonês. Como eles se adaptaram ao clima, à língua e aos costumes brasileiros. Repórter Justiça volta já.